Dia 12 de novembro ocorreu a plenária final do evento, que não é exatamente um evento, é um processo chamado Você se Comunica 2014, organizado pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Eu estou aqui com um documento, que é um documento cheio de propostas e informações. Eu vou ler um pouquinho aqui para ajudar a gente. Ele é baseado em uma série de debates que foram feitos em 2013 sobre políticas públicas, comunicação, transmissão e convergência de mídia, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, cultura digital, comunicação institucional, tudo isso visando a UFRJ. Eu estou aqui com o professor Fernando Salles, que é superintendente de comunicação para a Rádio e TV do Fórum de Ciência. Professor, queria saber como são as suas esperanças para 2015 e se você puder falar um pouco sobre esses pontos gerais da proposta. Então, nós estamos fazendo uma proposta à comunidade universitária de uma política de comunicação. Nós nunca tivemos uma política de comunicação sendo executada pela UFRJ. A ideia desse seminário foi debater, reunir a comunidade acadêmica, a comunidade universitária, para que a gente chegue a um documento final, para que a gente possa levar o conselho universitário, que é a instância máxima da universidade, que decide, que delibera sobre os caminhos futuros da universidade. Para 2015, a gente espera levar o conselho universitário, a nossa proposta final. Hoje a gente já deu um grande passo de finalização desse processo. A gente ainda está mantendo esse processo aberto, não está acabado ainda. E a gente tem uma outra expectativa grande na superintendência, que não é para comunicação para a Rádio e TV, mas é Comunicação Rádio e TV, que é justamente da gente executar a outorga do canal FM de Rádio Educativa, que a gente está em parceria com a EBC, criando, fundando para o ano que vem. Eu queria só que você falasse aqui um pouco sobre, eu vi que foi levantado no debate, sobre o diálogo com a sociedade, como é que essas propostas encaminham o diálogo com a sociedade. Então, na verdade, tem uma composição de conselhos que, na estrutura organizacional, vai ter uma certa abertura, além da abertura da interface natural que a universidade procura ter com a sociedade. E que, dependendo de quem está compondo a universidade, isso é maior ou isso é menor. É, eu vi que tem muito a proposta de vários canais, de integrar tanto comunicação institucional com comunicação midiática, de vários canais. A gente procurou marcar a diferença entre o que é estritamente institucional, no sentido da representação institucional, que, em última instância, o gabinete do reitor que deve responder, que é a representação institucional como um todo, e a questão da comunicação social geral. É interessante que as iniciativas surjam e que sejam mesmo múltiplas e diversas. A questão é que é interessante que a gente tenha uma referência de uma política que possa fazer com que esses projetos, inclusive, dialoguem mais e se fortaleçam, inclusive em suas diferenças. Entendi, tá bom. A gente vai manter esse diálogo aceso aí com vocês. Obrigado, tá? Então é isso. Daniel Mendonça para o TJFRJ.